Música Não, 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 é o portão, fica o portão até acabar E aí galera, salve Vai calma não, vai aí galera Vai pra coroa ainda não, vai pra coroa ainda não Beijo pra vocês, parabéns Foi mal aí galera, foi mal aí Calma aí, deixa eu falar, deixa eu falar, geral, suíte baixo, dois palitos Música 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 Música